Música E vem devagar e vem E vai devagar e nas comas Ela quer um mimo e atualizar Com Serelaque que está cuia Então toma bebe Então toma Michuri Então toma bebe Então toma, toma, toma Paulo Paulo do bão Me saquei na boca E vem, e vai E vem, 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 vai E sabe o isto que é tocação Sabe o isto que é a bala Sabe o isto que é canaça assim Sabe o que é bola, é bola Vem da Serelaque, da Serelaque Bebe, Serelaque Da Serelaque, da Serelaque Bebe, Serelaque, da Serelaque Da Serelaque, da Serelaque Bebe, Serelaque, da Serelaque Da Serelaque Esta foi TV Fuego Tu que é tu Brasil Tiddi Tiamas, pulo de bolabra Cui a mach Pulo de garastra Cui a mach Onde a bolista Bola pra cui a mach Ei, não mais Ai, não mais Ai, não mais Tualida, tualida Hamburgui Tualida, tualida Cachorro DJ DJ Deixa o bicho Fala Mandarim Mãe Sereliminimu A la Serelaque A mamãe Sereliminimu Bilibu Sereliminimu A la Winnie Mauro É pôr Pana, é pona É milho Ponga Neri Daqui é o Marcos Robb É um branco daí Nois Das correga Só com o pé 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 Ai, ai, ai Respeito da malta Chegou Entrega-te 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 Vai, vem Vai, vem Toma Sim Essa foi Toma E vem E vai E vem, 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 vem E vem E vai E vem, vem, vem Se sabei historia a toucação Sabiste a bola relação Sabiste que nasceokanás assim Sabiste de bola, que bola Não sei Da SereITALK Da SereITALK Bebe SereITALK Da SereITALK Bebe SereITALK Da SereITALK Da SereITALK Bebe SereITALK Da SereITALK Da SereITALK Esta foi Essa foi PAKO Foi vezes Que rega aí, toma!